Mãe, aqui tem cada ceionis de aranha, mas... Não, mas isso aqui é ignorância. Não é da santa aranha, sim. Cara, isso aqui vai pra internet. É muito carinho, coisa dessas, cara. Deixa eu ver na aranha. É muito, eu quero até ver ela mais de perto. Aí, pega ali, ó, naquele meio ali, ó. Cara, dá até medo de andar aqui. Aqui, mãe, dá pra ver ela certinho. Ai, mãe, elas não tem água. Cara, é muita. Olha o fiozinho dela aqui, mãe, ó. Empreendedor, esse bicho aqui. Ela tá fazendo aqui, ó, baixinho, ó. Olha ela descendo. Olha eles tão vindo. Olha onde que tá tendo ela aqui, que não tô vendo. Só tô vendo que ela tá subindo. Aqui que eu, aqui, o fio vai, o cara tá combinado. Ó, parece que ela tá com uma patinha quebrada. Ah, não, tá, não. Não, mas, vou piar. Aqui que fica legal, cara, ó. Olha que legal, cara. Cara, choveu, aranha. Não cabia coisa dessas, cara. Meu Deus. Que doido, não dá pra ter esse cara mesmo. Olha, mas pega até aqui mesmo, cara. Vamos, olha. Cara, e vai longe, meu Deus. Mas quando chega atrás, eles vão sair, não. Chega essa naranja. Ô, professor Daniela, ela sai pra lá. Mas vem aqui, ó. Passa aí um pouco. O golo é enorme. Mas vem aqui, ó. O pai, a boca ali, ó. De dia, você vê ali, aí. Subir ali, ó. Pá. É que ela só fazenda ter pra presa dela. É, agora ela sai da presa à noite. É. É. Essa não é história de cumpadre. Essa não é história de cumpadre. Essa não é história de cumpadre. pra lá atrás, cara. Ó, passarinha. Ó, passarinha. Ó, passarinha. Ó, passarinha. Ó, passarinha. Se tiver aqui no fofinho, ó. Tá molhando tudo. Ó, passarinho. Olha ali, ó. Guaripa, fecha isso, velho. Ih. O que eu tô fazendo? Ó, passarinho. É. 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 pra acreditar, hein. Só é história de quando ela tá na platina. Essa só aqui. Cara, ó. Ó pra isso, meu. Ô, se pega certinho. Ô, Nigo. Ô, Erick, pega certinho, ó. Né, né, cara? Ó, ó. Aí, o Erick pega certinho, ó. É. É, cara. Tava lá na história de toda a dona platina, hein. Tão grande, hein? Essa não é história de cumpadre. Cara, essa... Olha ali no baixinho, velho. Se eu for ali na frente, olha lá no baixinho ali, ó. Onde? Olha lá no baixinho. Olha ali. Cara, não vou aí não, velho. Sai daí, Robson. Cara da merda. O tamanho daquela... Cara, essas são venenosas, cara. Isso, verdade. Essas daí são venenosas. Ei, essas são as buzinhas verdes. É venenosas aí. É venenosas aí. Essa é venenosas? Ah, vou sair daqui, cara. Você tá doido?